Foi difícil, mas te encontrei, Senhor, o dono da minha vida. Eu fiz de tudo pra poder te encontrar, Para tirar, de dentro do meu coração, Essa tristeza, que tentava me matar, Até pensei, Senhor, nunca eu, vou te achar. Eu escrevi, nos muros deste meu país, Quem é que pode, me fazer feliz? Te procurei nos livros, revistas, e jornais, Pois me disseram, que tu estavas, em um cartaz. Foi assim a minha vida, Perdi tudo que eu tinha, Já cansado de correr, Te encontrei numa igreja, Neste dia me senti, Senhor, Solto pelo ar, Como pássaro, Livre pra voar. Eu escrevi, nos muros deste meu país, Quem é que pode, me fazer feliz? Te procurei, nos livros, revistas, e jornais, Pois me disseram, que tu estavas, em um cartaz. Foi assim a minha vida, Foi assim a minha vida, Perdi tudo que eu tinha, Já cansado de correr, Te encontrei numa igreja, Senhor, Neste dia eu me senti, Jesus, Solto pelo ar, Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro, Como pássaro, Como pássaro, Como pássaro, Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro, Livre pra voar. Como pássaro,